Olá, Cláudio Brito falando. Hoje a gente vai trazer nesse vídeo aqui muita informação sobre a responsabilidade ou blocos de controle. A gente lembrando que esse é um oferecimento global Mentoring Group. Aqui você transforma a sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Sem mais delongas, vamos começar falando de responsabilidade. A responsabilidade é um conceito que está intimamente ligado à noção de controle. Quando nos referimos ao loco de controle, estamos falando sobre a forma como as pessoas atribuem a responsabilidade por aquilo que acontece em suas vidas. De maneira simplificada, existem dois tipos de loco de controle. O interno e o externo. Quando uma pessoa possui um loco de controle interno, ela acredita que possui o controle sobre os eventos que ocorrem em sua vida. Isso significa que ela assume a responsabilidade pelos seus atos, reconhecendo seus erros e procura corrigi-los. Essas pessoas tendem a ter uma maior sensação de auto-eficácia, ou seja, de que são capazes de alcançar seus objetivos. Por outro lado, quando uma pessoa possui um loco de controle externo, ela acredita que os eventos em sua vida são determinados por fatores externos, como o destino ou a sorte. Essas pessoas tendem a culpar os outros ou as circunstâncias pelos seus fracassos, não assumindo a responsabilidade por suas ações. Não é interessante isso, gente? Claramente, a gente já vê aqui na descrição aquelas pessoas que são bem-sucedidas das que não são. Dessa forma, a responsabilidade está diretamente relacionada com a forma como as pessoas enxergam o mundo e as suas próprias ações. Ter um loco de controle interno e assumir a responsabilidade pelos seus atos é fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional, pois permite que a pessoa que tenha uma postura proativa diante dos desafios busque soluções para os problemas que surgem em sua vida. É importante entender que nossas ações têm consequências e que assumir a responsabilidade por elas é o primeiro passo para crescermos e nos desenvolvermos como indivíduos. Agora, eu vou trazer uma perspectiva feita por um estudo sério, realizado pela ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU, ela foi atrás dos países em desenvolvimento. No mundo pós-guerra, caótico, ela queria saber como ela poderia ajudar esses países a se desenvolver. E ela chegou num cenário bem interessante, onde ela entendeu que era através do empreendedorismo que esse apoio poderia ser realizado. Então, ela conversou com os empreendedores e descobriu que o que eles queriam era dinheiro para investir nas ideias de negócio que eles tinham. A ONU foi lá e entregou o dinheiro, o capital que eles precisavam para desenvolver negócio. E ela descobriu, depois de um tempo, que apenas 7% desses empreendedores haviam tido resultado. A ONU não entendeu, voltou a perguntar e esses empreendedores disseram que faltou capacitação para o negócio funcionar. E, novamente, a ONU forneceu capacitação e o retorno foi bem baixo. Até que a ONU teve acesso a uma pesquisa feita pelo Maclellan, que, na época, era professor de Harvard. E o Maclellan tinha um conceito bem interessante lá, aliado ao loco de controle. Então, o Maclellan, ele descreveu o seguinte, que os empreendedores de sucesso, eles usavam o loco de controle interno. Ou seja, eles traziam a responsabilidade para si. Eles não deixavam que a responsabilidade ficasse sob a guarda de outra pessoa, do destino, de Deus seja de quem for. Então, aqui, gente, a gente está fazendo uma separação gigante. Uma vez que você tenha loco de controle interno, que você traga a responsabilidade para si, a chance de você ter resultado, ela aumenta. Olha que coisa interessante, né? Quando eu converso com os mentores que buscam a Global para desenvolver suas mentorias, eu entendo que, muitas vezes, está faltando exatamente isso. Eles falam, olha, é questão do mercado, eu tentei, fiz o meu Instagram lá, coloquei conteúdo, o cliente não apareceu. Perceba que uma culpa é do cliente de não ter contratado ele. Quando eu percebo que isso é uma prática comum, o que eu trago é uma solução inversa. Em vez de você ficar culpando as redes sociais, você pode pensar, o que eu posso fazer diferente na minha estratégia. E, com base nisso, é que a gente pensa as nossas soluções. Uma vez que eu trago a responsabilidade para mim, eu tenho condição de criar uma estratégia efetiva para atrair os clientes. E, não só isso, também está sob a minha tutela, sob a minha guarda, a ideia de oferecer uma mentoria premium. Uma mentoria que, realmente, vai impactar de forma positiva os meus clientes. Percebe como isso faz muito mais sentido do que o inverso? Eu ficar no banco de reserva, falando de Deus, falando do tempo, falando de coisas que estão completamente fora do meu controle, não vai trazer o controle para mim, não vai trazer resultado. Porém, se eu saio do banco de reserva, vou para o campo e começo a jogar, tendo o objetivo de fazer gol, eu já percebo que eu preciso pegar a bola, correr, e, em determinado momento, chutar ela para o gol. Senão, o gol não vai acontecer. Quando essa noção cai para mim, eu percebo que, trazendo o loco de controle, eu tenho muito mais chance de sucesso. Eu espero ter ajudado você a compreender a importância disso e quero também saber se você está gostando desse tipo de conteúdo que a gente está produzindo sobre as skills aí de um grande mentor. Dá o teu joinha e comenta aqui embaixo que eu preciso saber se esse conteúdo está chegando até você e se ele está fazendo sentido. Obrigado mais uma vez pela tua audiência. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho